O espaço é pequeno, mas guarda obras raras como livros, ofícios e cartas com mais de um século de existência. O acervo de pesquisa documental está preservado no Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcelo Araújo Júnior. O setor conta com profissionais qualificados para a realização de exposição. O Centro de Memória da MPRJ conta com historiadoras, com arquivista, com estagiário em arquivologia, com uma museóloga e com um servidor administrativo, além da gestão do Dr. Márcio Klang. Dentro desse processo de equipe, nós trabalhamos com bastante pesquisa, pesquisa documental onde procuramos em fontes, onde trabalhamos com diversas instituições pesquisando no Arquivo Nacional, no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, pesquisando no Museu da Justiça. Então, temos essas parcerias de pesquisa no próprio Museu Histórico Nacional, no setor de arquivo, documentação pertinente aos temas necessários. É do Centro de Memória que saem trabalhos como a exposição sobre os 127 anos de história do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que recebeu mais de mil visitantes. Uma exposição muito bem sucedida, que foi desenvolvida num tempo recorde com valor baixo e uma capacidade de agregar um público incalculável. Trabalhar com documentos antigos exige cuidados rigorosos e até ferramentas próprias, como uso de trincha, pincel com cerdas macias e largas. Para manipular um acervo datado de 1880, é necessário também utilizar luvas e trabalhar em superfície adequada para garantir a conservação. 16 mil obras catalogadas passam por um tratamento especial no Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcelo Araújo Júnior. Uma de suas etapas é o processo de higienização, que está dividido entre higienização mecânica e higienização química. No momento, a gente trabalha somente com a higienização mecânica, que nada mais seria do que o trabalho exclusivamente manual e a gente utiliza uma trincha para passar em todo o objeto, para retirar todas as suas idades e aí logo em seguida passar para o processo de ar-condicionamento. Para higienizar o acervo, é necessário, no momento da escolha do objeto, que somente ele esteja na mesa de higienização. Por quê? Caso ele esteja com algum tipo de sujidade avançada, isso não vai ser passado para os outros materiais. As obras ficam armazenadas em salas próprias, dentro de armários preparados para seu acondicionamento. Todo o acervo está organizado e catalogado para o fácil acesso dos pesquisadores. São coleções com textos, livros, revistas, ofícios, diários. A maior parte desse material chegou ao Centro de Memória por meio de doações de pessoas interessadas em preservar a memória ministerial. Cada uma delas tem uma especificidade e para poder você colocar o acervo para o público, você primeiro tem que organizar, fazer uma gestão documental, para poder você colocar isso numa plataforma digital e o pesquisador poder fazer a pesquisa dele e saber o que temos aqui dentro. Você tendo uma documentação toda organizada, quando a equipe da exposição procurar um determinado documento, vai estar de uma forma que ele vai procurar e achar imediatamente. Pesquisar sobre a história do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é o objetivo principal dos profissionais que atuam no Centro de Memória. Para o coordenador Márcio Klang, o público interno e os visitantes devem estar sempre bem informados sobre o que é feito pela instituição. Criar uma cultura, criar uma informação, o que é o Ministério Público do Estado, o que ele faz, para que ele existe, como é que ele é composto, quais são os projetos que ele tem, quais são as iniciativas que ele tem. O Centro de Memória já começa a se preparar para novos rumos, já tendo sido iniciados estudos para a realização de uma nova mostra. A equipe está empenhada na pesquisa dos fatos históricos e dos documentos que irão compor a museografia, que contará um pouco mais do trabalho dos integrantes do MPRJ em sua histórica defesa dos direitos da sociedade fluminense.